Música Dados do IBGE mostram que o crescimento populacional da região metropolitana foi de 1,82% em dois anos, confira. Os moradores de São José dos Campos já perceberam que a população aumentou nos últimos anos. A gente trabalha com comércio, percebe que aumenta também o volume de vendas. O campo aqui é muito grande de emprego, de estudo, é uma região muito boa de se viver aqui. Eu dirijo todos os dias para ir para o trabalho para outros lugares, então o trânsito em São José tem estado muito complicado. Esse é um dos fatores, um dos lugares que eu mais percebo o aumento da população. São José dos Campos, a maior cidade do Vale do Paraíba, teve um crescimento populacional de 2,17% este ano em comparação a 2010. A cidade já atingiu a marca de 643.603 habitantes. Os dados divulgados pelo IBGE mostram também que Taubaté e Jacareí tiveram um crescimento populacional. A segunda maior cidade do Vale tem 283.899 habitantes. Já a população de Jacareí é de 214.223. Aqui na região a gente tem um incentivo governamental voltado para a vinda de indústrias. E junto com a vida de indústrias a gente tem o fluxo populacional, que sai das cidades capitais para vir para as cidades do interior. A busca não é só do serviço, mas também da qualidade de vida, de um estresse menor, de um trânsito não conturbado. Então um dia a dia mais ameno. A pesquisa do IBGE mostra também que algumas cidades como Piquete, Cunha e Lagoinha tiveram diminuição populacional. O aumento ou a diminuição da população não está só no fluxo de indo e vinda de pessoas. Ele também está no crescimento populacional, na parte do número de filhos que cada família tem. O número de filhos de famílias atualmente na nossa sociedade está se modificando. Está havendo uma redução de número de filhos, principalmente das classes média, média e alta. Em São José dos Campos, o IPLAN, Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento, realiza um estudo para um mapeamento do município daqui a 20 anos. A expectativa é de que a população da cidade esteja estabilizada até 2040. Existe uma tendência de estabilização da população, um crescimento menor até a estabilização da população, que as projeções se dão para 2040, essa estabilização da população do país e de São José dos Campos. Em torno de 800 a 850 mil habitantes. Então essa é a projeção da Fundação SEAD para 2040. Eu fico por aqui, uma boa tarde para vocês.